Marcelo usa palitos para fazer quadriculados como na figura. Para fazer um quadriculado 1x1, ele usa 4 palitos. Para fazer um quadriculado 2x2, ele usa 12 palitos. E assim por diante. Quantos palitos ele precisará para fazer um quadriculado 5x5? Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para esta questão. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Para fazer um quadriculado do tipo 1x1, quantos palitos ele utilizou? Vamos contar os palitos colocados na horizontal e depois os palitos colocados na vertical. Veja só. 1, 2 palitos na horizontal. 1, 2 palitos na vertical. 2 mais 2, 4. Aqui ele utilizou 4 palitos. Agora, vamos ver quantos palitos foram necessários para fazer um quadriculado do tipo 2x2. Vamos contar aqueles palitos na horizontal e depois na vertical. Veja só. 1, 2. Perceba que foram utilizados 3x2 palitos na horizontal. E da mesma forma, são utilizados 3x2 palitos na vertical. Então, o resultado aqui vai ser 2 vezes 3x2. 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 6 é igual a 12. Então, para fazer um arranjo do tipo 2x2, são utilizados 12 palitos. Vamos agora observar quantos palitos são necessários para fazer um quadriculado do tipo 3x3. Já percebemos que a quantidade de palitos colocados na horizontal é igual a quantidade de palitos colocados na vertical. Por isso que eu multipliquei por 2 aqui no início. Observe que o mesmo acontece aqui. Vamos contar os palitos na horizontal. Perceba que cada linha de palitos na horizontal é formada por 3 palitos. E quantas linhas de palitos na horizontal a gente tem? Professor, estou percebendo que a gente tem 4 linhas de 3 palitos na horizontal. Exatamente. Então, na horizontal a gente tem 4 vezes 3 palitos. Na vertical a gente tem a mesma coisa, professor. A gente vai ter 4 colunas, cada coluna com 3 palitos. Como na vertical a gente tem a mesma coisa, é só dobrar, é só multiplicar por 2. 4 vezes 3 é 12 e 2 vezes 12 é quanto, hein? É 24. Então, para fazer um arranjo do tipo 3x3, são necessários 24 palitos. Mas e aí, professor, quantos palitos ele precisará para fazer um quadriculado do tipo 5x5? Para fazer um quadriculado do tipo 5x5, em cada linha horizontal vai ter 5 palitos. E seguindo o padrão que a gente observou, vão ser necessárias 6 linhas de 5 palitos na horizontal. Como o mesmo acontece na vertical, a gente multiplica ainda por 2. Sendo assim, a gente tem 6 vezes 5, 30. E 2 vezes 30, 60. São necessários 60 palitos para fazer um quadriculado do tipo 5x5. Por isso, o item correto é o item C de casa. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário. Com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Lembre-se que você pode sempre desenhar o quadriculado do tipo 5x5 e contar os palitos para verificar que de fato são necessários 60 palitos. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!